E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós temos ele aqui no pedaço, o mito Henrique Meckin, o Mequinho. E a partida que nós vamos ver hoje é considerada pelo próprio Mequinho uma das partidas da vida dele. Essa partida aqui, ela traz, além do xadrez brilhante, quebra de conceitos, uma verdadeira batalha esportiva que nós vamos ver hoje aqui. Porque esse jogo que a gente vai ver foi a decisão do torneio interzonal de 1976, jogado lá nas Filipinas, e que dava a vaga para o torneio de candidatos, que dava a oportunidade de disputar o título mundial do xadrez. Mas, Rafael, que negócio é esse de quebra de conceitos? Bom, pessoal, essa partida, ela traz um final muito diferente, tá? Porque eu te pergunto, tu acha normal colocar em um final de bispo e peões os teus peões nas casas de mesma cor do bispo do teu adversário? Bom, a maioria vai responder não, Rafael, porque o bispo do adversário vai atacar os teus peões que estão na mesma cor da casa dele. Sim, mas é isso que os gênios fazem. Eles quebram as regras. E é isso que nós vamos ter hoje aqui, o genial Mequinho. E vamos direto a esse jogão de hoje, agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas nós tínhamos o soviético, o grande mestre muito forte, Vitaly Tieskowski, contra o mito, o gênio Henrique Meckin, o Mequinho. E, pessoal, essas informações que eu tô trazendo hoje aqui pra vocês, tá? Eu vi em uma entrevista que aconteceu no canal do GM, Felipe Odebs, tá? Que se chama Xadrez Online. Inclusive, eu vou colocar o link na descrição pra quem quiser assistir a entrevista do Mequinho, tá? E vamos ver, então, como foi esta partida tan-tan extraordinária. Bom, de brancas aqui, então, o russo sai jogando com E4, o peão do rei. E o Mequinho joga a Sicilianuska dele. C5 está on board. E depois de cavalo F3, D6, a partida segue aqui com D4, rompendo em el centro, peão por peão, cavalo por. Cavalo F6 toca o peão de E4, cavalo C3 defendendo. E, nesse momento, A6, o Mequinho tá jogando aqui a Siciliana Neidorf. Uma abertura que ele adorava jogar. Bispo E3 foi jogado aqui pelo Tieskowski, desenvolvendo uma peça. E5 toca o cavalo, o cavalo vem pra casa de F3, dama C7 desenvolvendo, bispo G5. E, então, cavalo de BD7 desenvolvendo e trazendo mais um reforço aqui pro ponto de F6. A4 jogado aqui pelo russo, limitando ideias de B5 do Mequinho. E a partida segue, então, com H6, cutucando este alfila aqui do bispo de G5, né? E perguntando agora pras brancas, o que que tu faz da vida com esse bispo? Pois as brancas aqui jogaram bispo H4, bispo E7 jogado pelo Mequinho, então, cavalo D2. Manobras on board e G5. O Mequinho começa a prender aqui o bispo do adversário dele, que tem que vir pra casa de G3. E agora tá bem limitado já aqui pelos peões das pretas. A partida segue, então, com cavalo F8, uma ideia interessante do Mequinho, querendo levar o cavalo pra casa de G6. Nessa posição foi jogado aqui bispo C4, de olho aqui no peão. E o Mequinho propõe a troca dos bispos com o lance bispo E6. Nessa posição, o Tieskowski, ele não quis trocar os bispos, tá? Ele disse não, e jogou aqui com bispo B3. Cavalo G6, então, jogado pelo Mequinho. E nesse momento, o Mequinho dá a opção das brancas capturarem aqui o bispo em E6. Mas isso não seria um problema, tá? Embora dobre os peões, não é um problema. Não foi o que aconteceu na partida. Mas se bispo por E6, F por E6. E observem que esse peão limita alguns saltos importantes aqui. Importantes, né? Do cavalo do adversário. Então, as brancas não entraram nessa variante. Depois de cavalo G6, foi jogada aqui dama E2. Deixando em aberto pra que lado que as brancas podem rocar. Curto ou grande. Então, o Mequinho segue jogando aqui com H5. Que traz uma ideia bem agressiva. O Mequinho era muito atacante, muito tático. Ele tá com a ideia aqui de jogar H4 e prender o bispo do adversário. Então, nessa posição foi jogada H3. Liberando uma casinha de fuga aqui pro bispo. E roque grande feito pelo Mequinho. E roque grande feito pelo Russo também. Inclusive, nessa partida, algumas coisas interessantes aconteceram. Porque em alguns momentos, o Mequinho ofereceu empate pro adversário dele. Mas no transcorrer da partida, o adversário recusou o empate. E no final, mudou tudo de figura. Quem vai ofertar empate pro Mequinho é o Russo. E quem vai dizer não é o Mequinho. Então, é uma partida muito dramática, muito tensa. Porque vale muito aqui. Vale a vaga pro candidatos. Então, do ponto de vista esportivo, é algo fenomenal acontecendo aqui. Além da genialidade que a gente vai ver nesse final. A partida segue então com H4. Mequinho cutuca o bispo. O bispo vem pra H2. D5. Rompendo o centro. Um lance importante aqui. Que dá mais espaço pras peças das pretas, né? É o lance libertador que as pretas querem. Veio a captura de pião. Cavalo por D5. Cavalo por D5. E depois de bispo por D5, foi jogado aqui. Rei B1 profilaxes. Mantendo ainda a tensão. F6 jogado pelo Mequinho. E observem que ele cria uma estrutura de piões muito interessante aqui, né? Que limita bastante o bispo de H2. Bispo por D5 foi jogado. Torre por D5. E depois do lance cavalo B3, vem aqui a oferta das torres. Da troca das torres. O Mequinho troca as torres. E depois de torre por D1, torre D8. Ofertando de novo a troca das torres. E observem que o Mequinho, ele sim, tá querendo levar essa partida pra um final. Porque ele já começa a perceber umas sutilezas que estão surgindo aqui nessa posição. Vamos ver o que é que acontece. Torre D3 foi jogado. Torre por D3. E nessa posição, vem a captura de pião aqui. E depois de dama C6, de olho aqui no pião de G2, vem a proposta de troca de damas com dama E4. E o Mequinho, sim, ele trocou as damas aqui. E depois de pião por, chegamos neste final muito, muito interessante. Aqui, que tem algumas peculiaridades. Observem, como eu falei no início do vídeo, né? Os piões do Mequinho estão nas casas escuras. E as brancas têm o bispo de casas escuras. Porém, o grande tema que surge aqui, é que o bispo das brancas não consegue participar da partida, mas de jeito nenhum. E essa foi a sutileza que o Mequinho percebeu, tá? Então, nesse momento, o grande tema que surge, é que as brancas querem jogar aqui bispo G1, jogar F3 e ativar o bispo por essa diagonal. Mas o Mequinho não vai permitir isso. Porque, por exemplo, se joga um lance aqui como, por exemplo, F3, vamos supor, o Mequinho melhora a posição do rei dele. Não foi o que aconteceu, tá? Só fazendo uma suposição. Se vem o lance F3 e o rei vai melhorando aqui, bispo G1, o grande tema que surge, é cavalo F4. E agora surge a ameaça em dois peões e vai cair inevitavelmente aqui um dos peões das brancas e a posição vai ficar absolutamente perdida. Então, o tema que surge é justamente esse. Uma sutileza, essa debilidade aqui e a dificuldade de colocar o bispo pra jogar. Então, não pode vir bispo G1 porque sempre leva cavalo F4, ameaçando o peão de G2 e o peão de H3. E isso é suficiente pra um mito ganhar um final como esse, que é muito fora dos padrões, tá? Então, nessa posição, o Mequinho percebe que tem alguns tempos aqui, tá? Ele joga um lance muito interessante aqui que é o lance cavalo F8 pra jogar o cavalo em E6, onde o cavalo vai controlar mais casas centrais e manter a mesma ameaça sempre que o bispo sai, jogar cavalo F4 e apertar G2 e H3. Então, agora o Russo aqui tem um dilema. Outra coisa importante é que o Russo, nessa posição, ele tinha pouco tempo no relógio, tá? Então, o Mequinho tava apertando ele no tempo também e em busca dessa vaga do torneio de candidatos. A partida seguiu aqui com o lance rei C2. Agora, ambos os jogadores vão começar a melhorar os reis nesse final, né? Cavalo E6, o Mequinho melhora o cavalo dele, fica de olho na casa de F4. Então, F3 jogado aqui pelo Russo, querendo jogar bispo G1, mas não podendo por conta de cavalo F4. Nessa posição foi jogado aqui rei C7, o Mequinho vai melhorando o rei dele. Então, rei C3, B6, limitando alguns saltos do cavalo das brancas, que é um lance importante também. Cavalo C1, melhorando também a posição da peça, né? Ele quer jogar cavalo E2 pra trazer um reforço pra casa de F4. Bispo C5, um lance muito fino do Mequinho, porque agora ele disse não vai mais jogar esse bispo das brancas. O bispo em H2 aqui, ele está um verdadeiro lixo nessa posição. E o Russo não consegue melhorar isso. Então, a partida segue com o cavalo E2, controla a casa de F4, e agora rei C6, melhorando ainda mais a posição do rei. O Mequinho vai com toda a calma do mundo, pouco a pouco, limitando as possibilidades que as brancas podem ter de melhorar as peças delas, de melhorar o bispo. Então, G3 foi jogado. Esse aqui já é o lance do desespero. É um lance onde o grande mestre russo, o Cheskovski, aqui ele estava muito, muito acuado, e ele tenta, de alguma maneira assim, rápida, se livrar dessa tensão, dessa situação dramática que ele está vivendo nessa partida. E o Mequinho, claro, ele jogou o fino aqui. Ele não capturou esse peão, tá? Inclusive, capturar esse peão seria um erro aqui, porque daria muita liberdade para as peças das brancas. Bispo G3, e observem que essa peça vai voltar a jogar, que é tudo que as brancas querem na vida. Então, o Mequinho não faz isso, tá? Depois de G3, o Mequinho joga aqui bispo D6. Volta o bispo e mantém a tensão na posição. Então, o Cheskovski, aqui ele toma o peão de H4, vem a captura em H4, e agora, bispo G1, as brancas querem colocar o bispo para jogar. Mas isso tem um preço, um custo por isso, que é o lance cavalo G5. Nunca vem sem um ganho, porque o Mequinho limitou totalmente o jogo das brancas, né? Agora ele está atacando H3 e F3 também. Foi jogado aqui o lance bispo F2, que parece que as brancas vão conseguir tomar o peão de H4. Mas vem a captura cavalo por F3, sim! O Mequinho já ganha um peão nesse final e a estrutura de peões das brancas está toda quebrada e o cavalo defende a ameaça de bispo por H4. A partida ainda segue com o lance B4, ganhando espaço na lá da dama, porém, depois do lance cavalo G5, traz uma ameaça aqui no peão de H3 e no peão de E4 também. Inclusive não foi o que aconteceu na partida, tá? Mas se jogar nessa posição bispo por H4, então cavalo por E4, aqui, cheque, já seria suficiente para ganhar a partida, tá? Porque depois de uma sequência como o rei D3, poderia vir aqui o lance F5 e o peão defende o cavalo e dois peões passados aqui para as pretas vão ser mais do que suficiente para ganhar a partida, inclusive ainda traz o problema aqui do peão de B4 que está ameaçado. Então não foi isso que aconteceu na partida. depois do lance cavalo G5 foi jogado aqui em rei D3, ou seja, o Tieskowski aqui traz uma defesa para o ponto de E4, ele não quer perder o peão central e nessa posição o Mequinho aqui ele ganha a partida porque cai o tempo do Tieskowski nesse momento, mas ele está com a posição absolutamente perdida, tá? Perdido, tá? Aqui a posição das brancas. Inclusive, eu vou dar algumas continuações aqui, mas antes de dar as continuações, sim, o Mequinho ganha a vaga com essa partida para jogar o torneio de candidatos e disputar a possibilidade de ganhar o título mundial de xadrez. Foi uma partida muito lutada, uma partida que tocou o Mequinho, né? Porque é uma partida esportiva muito valiosa, que traz todo esse drama, né? Da competitividade. Então aqui, como que as pretas ganham uma posição como essa? Uma continuação possível nessa posição, tá? Seria jogar aqui o FI no B5, fixando aqui o peão das brancas na casa ruim, né? E depois da captura no ponto de B5, inclusive aqui o lance fino é tomar de rei, tá? Seria rei por B5 criando esse tema da ameaça do peão de B4 e agora, se bispo por H4, surgem várias linhas interessantes para as pretas aqui, por exemplo, cavalo H3. E observem que parece que as pretas podem tomar esse peão, mas na realidade não podem, tá? Porque vão acabar entrando num final ainda pior. Por exemplo, se bispo por F6, viria aqui o fortíssimo cavalo F2, cheque, né? E o rei tá defendendo aqui o peão de E4, então se jogar um lance, por exemplo, como o rei E3 querendo atacar o cavalo e manter a defesa no peão, então surge o tema e o problema da captura em F6 que seria cavalo G4 e agora as brancas perdem uma peça e estão com a posição perdida. Então depois de cavalo F2 teria que jogar aqui um lance como rei C2 e agora poderia vir tranquilamente a captura aqui do peão de E4 com um ataque no bispo, assim que o bispo sai tá caindo também aqui o peão de B4 e agora as pretas tem dois peões a mais e um final absolutamente ganho. Inclusive o Mequinho comenta nessa partida que um grande mestre, um jogador muito forte nacional viu essa posição e comentou esse tema de ainda dizem que colocar os peões na casa de mesma cor do bispo do adversário sempre é um problema, mas nesse caso o Mequinho comprovou que não, nem sempre é um problema. bom pessoal espero que vocês tenham gostado dessa batalha dessa luta esportiva que eu trouxe hoje aqui pro canal valorizando né aqui o nosso xadrez nacional a história do nosso xadrez que vem junto com o Mequinho. Se tu gostou não esquece do likezão e até os próximos vídeos pessoal valeu! tchau! tchau! tchau!